Salve, salve, galera! Está a nossa gabinagem na área para mais um episódio da quinta temporada do Pôquer de Boteco. Estamos aqui direto de São Paulo. E hoje eu vou receber ele, Guilherme Decor. Seja bem-vindo ao Pôquer de Boteco, meu querido. Obrigado, irmão. A satisfação está aqui. Está preparado? Não, mas vamos. Você assiste bastante, né? Assiste. O Pôquer de Boteco, já conhece. Eu gosto de conteúdo de Pôquer. Eu vou ter que mudar as perguntas finais aqui. Tá, vamos no freestyle. Vamos, minha voz da consciência, trazer o presentinho aqui para o Gui. Aqui, ó. Muito obrigado. E cada temporada vai melhorando, entendeu? Então, tem um upgrade aí da última. Ou seja, você deve ter visto. Ó. Pô, muito obrigado. Finalmente a gente tirou, é porque estava aqui, ó. Meu caro A. Entendeu? Para a gente deixar o mesmo gênero. Foi meu cari. É. Muito bom. Obrigado. E, inclusive, tem a camisa da Amida Azuera aí. Eu sei que você gosta muito de Holden e está falando sobre isso. Não, estou brincando. E a Amida Azuera, que é a nova parceira do KSOPGG Pôquer 2024. Nosso patrocinador aqui também do evento. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre os produtos da Amida Azuera, entra no site que está aqui. O Arthur já colocou na tela aí para vocês acompanharem. Então, vamos começar um pouco de boteco do jeito que ele merece? Um brinde. Escolha. Bom, começar um pouco de boteco agradecendo nossos patrocinadores. O Forbest está com a gente já desde o começo do projeto. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o time, pode entrar aí nas redes sociais que está na tela e, cara, você conhece um pouquinho, né, sobre esse time? Sim, sim. Você tem uma certa relação? Sim. Como é que funciona? Pô, entrei lá junto com o B.Dias, né, que eu era do time do B.Dias e em 2019 ele foi incorporado pelo Forbest. E estamos lá desde então. E, obviamente, que a gente está falando um pouquinho sobre o Forbest, sobre o Mixed Games. Como é que você enxerga esse cenário atual de Mixed? E você falou do B.Dias, tem mais alguém que é seu sócio ou a turma é só você e o B.Dias? Não, hoje em dia eu jogo PLOs, tudo por conta que não tenho coach lá dentro do Forbest. E... Nossa, como é que eu travei? Vamos lá. Como você enxerga o cenário atual do Mixed Games, tanto online quanto ao vivo? A gente estava falando sobre vários torneios que estiveram aqui e você encontrou várias pessoas que também estão no Mixed Games. Como é que você enxerga esse cenário? Ah, eu acho que ele vem crescendo bastante. Quando deu Covid, cresceu bastante no online. Foram os melhores prizes garantidos em muito tempo. E no live, cresceu ainda mais. Porque no live também é um aspecto muito sociável, né, jogar os mix, é muito divertido. Galera conversando, buscar criativos. Então, pô, a gente costuma ver aqui jogador da Guiana Francesa, Noruega, Canadá, Inglaterra. Então é bem legal esse intercâmbio que o Mixed traz também. Você falou que está num crescimento muito grande, mas assim, eu lembro que há vários anos tinha no Ausbleed, no online, tinha um jogo muito caro. Talvez depois da Black Friday ele tenha dado uma diminuída. Você acha que a gente está perto de chegar naquele cenário ou aquele cenário ali para a Black Friday é totalmente diferente? Ah, eu espero que chegue. Mas acho que naquele padrão é bem difícil, porque também ficou um pouco mais separado, né? Porque quando os Mixed, aqueles Noze Bleeds param um pouco de ser PLO, né, eles começam a ser, era 1, 2K limite, né, era bem caro. E agora eu sei que ainda tem jogo caro, mas é nos apps em clubes privados, né? É verdade. Que é até difícil para entrar sendo reggae, joga real name e tal. E o que você acha que pode ser feito para popularizar? A gente estava conversando aqui, você é um cara que está bem focado em Mixed Games, não joga mais tanto Holden. E você falou, pô, os caras estão nos apps, que já é um pouquinho mais difícil, é uma coisa, um jogo mais privado. Você acha que você vê em um futuro próximo, talvez isso indo para um mainstream, os sites maiores adotando isso ou é difícil? Cara, é um pouco difícil, mas eu acho que é possível. No live, eu acho que para crescer, né, seria interessante também ter algumas opções de torneios mais baratos, para quem não está tão flamenizado, porque a maioria ali é na faixa de 2K para mais, então para quem nunca jogou uma modalidade, às vezes pode ser meio pesado, né? E ao mesmo tempo fazer também um pouco mais caros, igual o Nine Game que vai ter aqui, que é 5K o Buy In, que atrai jogadores que jogam às vezes Holden High Stakes e gostam desses jogos, né? Então eu acho que uma estratégia de buyings bem menores e mais altos seria bem interessante. Bom que você falou, porque então basicamente hoje em dia você entrar no Mixed Games, você tem que jogar online. Ah, eu quero começar, então é 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares, vai ser mais online, né? É, e nas séries os caras, né? Sim. Que é bem difícil também, que vem toda a turminha. E digamos que a gente esteja conversando com o público que está querendo começar, qual que você acha que é o foco, assim, a porta de entrada? É jogar o Omaha ou talvez o Omaha ainda seja muito ligado, apesar de ser Mixed, muito ligado ao Tex, talvez alguma modalidade que seja a primeira ali para você conhecer um pouco sobre o Mixed Games? Eu acho que o Omaha pode ser, porque é um jogo de flop, turn e river, né? É uma dinâmica parecida, o Five no Brasil é maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Eu acho que, pelo que eu vejo do pessoal, porque teve muitos caras jogando pela primeira vez ontem o 8-game, por exemplo, uma modalidade que eles gostam bastante é o do 7-triple-draw. Então quem está gostando, assim, meio tipo, é o jogo que eles mais gostam, qualquer iniciante. Então eu acho que pode ser um jogo interessante, um jogo de Filacarta ali e tal, o Mandingar. E tu acha que, como é que, você já chegou a jogar fora do país ou, tirando Holden, obviamente você deve ter jogado, mas Mixed, você já chegou a jogar fora ou você acha que a cultura brasileira está bem maior em relação a isso? Cara, a gente virou o povo aqui, tanto que vem a América Latina e o resto do mundo. Eu cheguei a jogar no Uruguai, um evento de Omaha High Low, e foi muito engraçado, porque os dealers não sabiam absolutamente nada, quase. Ah, então eram os... E aí, uma hora, sabe quando você começa a ficar meio impaciente, assim, porque, tipo, era um pote que tinha long no River e três caras dão showdown, tá ligado? E aí, silêncio na mesa, tá ligado? E aí eu ficava meio impaciente, falava, não, ó, aqui, aqui, ó, metade aqui, esses aqui divido é long, então é 25% aqui, 25% aqui. Aí até que chegou um ponto, mas é que os dealers eram muito grandes, você tem que dar parabéns para os dealers brasileiros, que eles são, tipo, muito, muito bons. Uma hora, tipo, dava um showdown, o dealer ficava parado ali. Vai, vai, o que que eu faço agora? É, tipo, se eu quisesse, eu podia ter feito, não, aqui, ó, metade pra mim, 75% aqui, eles não tinham noção nenhuma. Eu tenho uma história muito boa, acho que o Dante Gora, a gente deve conhecer, joga bastante Omaha, ele tava jogando um torneio, e a galera sempre fala, cara, você tá jogando Omaha, essas paradas mais diferentes, comemora que... O dealer vai naquele, quem comemora, ele entrega, né? E aí bate o River, o Dante perde, e ele, isso, vamos, não sei o quê, aí o dealer já mata a mão do outro, se levanta, vai embora, alguém erra. Brincadeira, brincadeira. E ganhou, foi ele. Não, mas essa no Uruguai, realmente, dava pra você puxar no grito. Sim, dava, era tranquilo. Fechei maior. Que isso, cara. Bom, já que você tocou um pouco no Uruguai, eu queria que você me falasse que teve uma viagem muito bacana sua pro Uruguai, que você foi, talvez, sem identidade, né? Não, eu fui com a CNH, que só era válida em território nacional, e, putz, cheguei lá, na fronteira, me falaram, que tinha um amigo meu, que tinha ido também com esse mesmo erro, e aí ele teve, ele era de Porto Alegre, ele teve que ficar, tipo, horas na fronteira esperando alguém vir com o documento, né? Eu fiquei meio escondidinho ali no canto do carro e flipei a fronteira e passei, né? Caraca, velho. Como, pra São Paulo? Ah, e eu não tinha celular naquela época. Mas você descobriu no meio do caminho, ou você foi, tipo, ah, a viagem vai ter, não tem como tirar outra, eu vou. Não, eu descobri lá mesmo. Caraca. E aí a gente chegou no apartamento do nosso amigo, né? Tava, tipo, uns baita amigos, daí, tomando cerveja e tal. Falei, pô, só atravessar, vai ter um cassino, né? Parece uma boa ideia. Daí fomos jogar um craps lá, daí eu comecei a lembrar no documentário que eu tinha assistido, dos caras que quebraram as velhas lá, tipo do filme do Black Jack. E daí eu lembrei, ah, do craps, que o cara pegava, ele segurava um dado contra o outro, assim, punha os números específicos, e jogava, assim, pra rodar só pro próprio eixo e reduzir as possibilidades randômicas do dado, assim, aí suas odds eram melhores. Eu cheguei e falei, ah, conradinho, bêbado que nem um gambá. Peguei vocês, né? Agora, vou porrar tudo, não quero dizer, fui, uau. Eu vou lá, fez aquilo. O dealer provavelmente olhando, assim, cara, o que que esse cara tá fazendo? Aí, cara, eu fui arremessar os dados, mas eles saíram pra fora da mesa, que nem um tiro, assim, e tinha uma idosa jogando slot, bateu na maquininha, foi, pá! Aí, a idosa olhou, assim, tipo, pum, 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 pum. E eu digo, rugada cancelada, rugada cancelada, tá, mas saiu que nem um tiro, velho. Cara, ou seja, quando falam pra vocês não fazer o que vocês tão vendo no filme, é verdade. Não façam isso em casa. Ou treinem antes, né? Ou treinem antes, né? Mas, no final, aí você continuou jogando ou foi só essa... Ah, eu só fiquei torcendo ali depois, né? Eu não tava... Eu vou deixar você molhar o bico pra falar um pouco sobre a nossa playlist. Já temos mais de 50 episódios do Poker de Boteco aqui. Então, se você quiser acompanhar um desses episódios, é... Só vê na playlist, várias histórias engraçadas. Tá super recomendo. E também, se vocês curtiram o conteúdo, comenta aí pra gente acompanhar. O Gui tá sempre comentando com a gente. E... Você vai ter que comentar isso também, viu? Tem que falar alguma coisa lá. Cara, eu quero perguntar um pouco sobre sua paixão pelo Tottenham. Uma coisa que a gente já trocou umas ideias em off ali. Tópico delicado. Mas eu tava muito bêbado, então não lembro. Então, pra mim, vai ser um registro aqui de como foi. E também me falar um pouco sobre uma mensagem que o Chifre te mandou que você não respondeu. O que que aconteceu? Por parte. Nossa, calma aí que eu preciso respirar. Respirar, respirar. Porque, ó... Basicamente, o Tottenham precisa contratar uma benzedeira pra comissão técnica. É o passo número um. Cara, ontem eu sofri um bullying que eu tava no Fulmo Alderman depois do dia 1 do torneio, né? Torneio de dois dias. Daí chegou o Matu. E eu tava com a jaqueta do Tottenham, né? Ele falou, é dia 1, né, Gui? Ele falou, é. Porque dia final não pode, porque o Tottenham não ganha título, né? Mas chega no top fora, Gui. É, ele é garantido. Cara, e começou quando eu tinha uns amigos. E a gente assistiu o jogo junto. Eles eram torcedores do Arsenal, que é o maior rival. E aí um dia num jogo... Me apaixonei pelo time, um time muito ofensivo, assim. Jogava coração na manga ali e comecei a gostar, né? E o Gui, a gente tava invicto. Tipo líder da Premier League, tem o City do Petróleo. E aí vamos jogar contra aquele timinho dele lá, né? Que prefiro não nomear. E, cara, a gente faz 1x0 em 10 minutos, matando eles. 2x0 em 15 minutos, daí dá anulado pelo VAR por uma unha do pé do som que tá na frente. Não, acho que não foi depois que não tava impedido? Não, não, a gente fez 2x0 e tá impedido, assim, destruindo os caras. Daí, o Romero é expulso, o Madison machuca, o outro, o zagueiro machuca, e daí expulsa o outro. E, meu Deus do céu, né? E aí ele me manda uma mensagem, né? CPF na nota. Oi, filha da mãe, velho. E eu tava, esse dia eu fiquei puto. Tá vendo, Arthur, por que ele não trabalha? Que ele fica mandando mensagem do jogo do Chelsea. Não, e esse jogo foi segunda-feira, 5 horas da tarde. Que é exatamente o horário que eu pego minha filha na escola. Então eu liguei na escola e falei, vou precisar de uma urgência familiar. Vou precisar pegar um pouquinho mais cedo. Daí cheguei em casa lá, todo preparado. Mas o Tottenham te decepciona de modos que... Que você nunca imaginou. Ele deixou de classificar pra Champions League por causa de uma lasanha. Sabia disso? Não. E essa é a primeira vez que o time ia pra Champions League. Eles foram ficar no hotel. É coisa de filme. O cozinheiro do hotel era torcedor do West Hamer. E aí ele... Tipo o branco lá contra a Argentina. Aguinha batizada na Copa de 90. E aí os caras pangularam no... Aí jogaram o jogo, mas jogaram tudo bem. E era um time eco ali que ia ganhar. Caralho. E Hurricane é traidor ou... Ou todo mundo queria ter feito o que ele fez. Não, não. Ele é o oposto de traidor. Porque ele cresceu acima do clube. Ele ficou um cara muito bom e... E não dá pra falar que o cara não foi o El. Ele ficou lá 10 anos, tá ligado? Tipo, pô, chegou a meia hora. Tentou de tudo. Daí já pensou agora, ele vai lá, o Borussia é campeão da Bundesliga. Não, não tem como, cara. Depois do ano passado é impossível. Foi cena, né? Não, mas ele merece. Por você jogar majoritariamente Mixed, voltando agora um pouquinho pro Mixed, por jogar majoritariamente Mixed, já pensou em se mudar, por exemplo, pros Estados Unidos, onde existe um cash game ativo? Existe uma cultura talvez maior do que nos torneios aqui no Brasil? Cara, o modelo é muito difícil, né, por causa da minha filha pequena. Eu acho que... Eu tô jogando muito Pielo hoje em dia, né, então aqui é bom. Mas com certeza eu preciso me programar pra ir jogar séries lá, porque até recentemente, os W Coupes e Sculpes de 1K, 2SK, estão bem, bem difíceis. Então o EV de você jogar os 1.500 da World Series é muito maior. E tem ainda os paralelos lá, o Venisha tem muitas opções. Então tem um futuro, talvez não de mudança, mais de passar uma temporada, assim? Ah, claro. Essa hipótese que eu faço, que eu não quero ir lá ganhar um bracelete, né? Eu conversei com o Antônio Barranqueiro, ele falou, cara, eu quero morar em Vegas, eu quero ficar jogando tudo e tal. Então acho que tem muita gente que tem essa visão, assim, dos Estados Unidos. Assim, inclusive eu dei coach pra ele, eu dei coach pra bastante gente de Mixed, e ele tem um tesão, assim, pelo Mixed com poucos na vida, assim. É um dos caras mais legais de dar aula que eu já tive, tá ligado? Porque ele fica muito pilhado, entusiasmado. Mas ele fica muito pilhado, entusiasmado com qualquer coisa na vida, cara. E agora o meu próximo passo é ensinar pra vó dele. Caraca, velho, vai ensinar. Pra ela é de graça. Não, e outra, ela vai dar um show, porque... Tô contando com isso. Vai ser o meu case de sucesso. E você falou, né, você ensinou o Anthony, chega, não sei se tem algum aluno específico, mas chegou até o momento que você falou, caraca, velho, fui ensinar tanta gente que agora o pessoal tá me matando, ou o field ficou mais difícil, tem um lado, assim, pô, jogador e professor que se bate ou não? Tem, mas, por exemplo, hoje meu grande foco é em Piauí, né? Noventa por cento do que eu jogo é em Piauí. E... Piauí especificamente eu ensinei poucos, e eu cobro muito caro, e minha outra modalidade que é muito boa, que é o No Limit dos 2x7 Single Draw, na real eu recusei quem pediu pra dar pôquer. Ah, isso aí, eu falei, isso aqui é meu... Isso aqui é minha... É meu precioso. E, pô, você falou um pouco da sua filha que teve que mudar ali por causa do Totem, o próprio pôquer, como é que foi, como é que vira a vida de um jogador quando ele tem essa responsabilidade, o que que muda ali na chave de quando você joga solteiro, novo, e quando você já tem uma estrutura, uma família, assim? É, a responsabilidade fica um tanto quanto maior, né? No começo aí, foi um pouco assustador, porque eu falei, pô, será que eu vou dar conta, né? Eu achei que eu ia dar conta, porque era muito difícil e tal. Tava uma fase ruim ainda quando eu engravidou, mas ao mesmo tempo você meio que cresce a situação, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Não tem mais day off. É, e ao mesmo tempo também a rotina ali ajuda também um pouco no pôquer, estabilizar você também não ficar, sabe, naquelas sessões até 3 horas da manhã e tal, porque tem que acordar o dia seguinte, ficar com os horários mais cegados, isso pra mim foi muito importante, porque eu sempre fui, sei lá, às vezes passava 12 horas jogando e mais 8 estudando, daí dormia, daí, sabe, perdia os torneios, daí ia jogar, sabe, ficava tudo embaralhado. E esse ano, vamos imaginar, assim, que vai acontecer uma catástrofe, assim, você acha que o Tottenham pode beliscar alguma coisa? Você acha que seria a maior ironia do mundo se o Tottenham fosse campeão antes do Harry Kane? Seria interessante. Não, eu acho que, tipo, quando a gente tava tipo líder lá da Premier League, tava a galera lá emocionada nos grupos que eu faço parte, né, e eu falava, tipo, calma, mais sweet summer child, calma, porque a gente tá com, tipo, o time de titular é muito bom, mas não tem um equipe. O técnico é muito bom, né, tá dizendo que ele veio e deu uma renovada ali. Mas eu acho que a nossa chance é brigar por uma Copa, e até uma Champions League é mais fácil do que em Goiás, na verdade. Quase chegamos, né? Sim, sim. Você sabe dessa história que tem essa final do Tottenham? Ela tem uma bagagem de aposta esportiva gigantesca, né? Porque todo mundo perdeu dinheiro naquela aposta, naquele jogo, você não sabia dessa? Não. Tottenham e Liverpool, eu tenho até um vídeo do amigo meu, o que acontece? A Bet365 disponibilizava uma aposta gratuita se você fizesse lá, tipo, ah, porque tava R$500,00 pré-jogo e R$500,00 pós-jogo, durante o jogo, você ganhava um bônus. O que o pessoal fez? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos apostar tanto, X, que não sai um gol, um pênalti, no primeiro minuto. Tinha uma aposta dessa. E aí fazia a outra que era gratuita dentro do jogo. Aí com 40 segundos saiu o pênalti no salário. É, pênalti de suvaco, né? Não bateu, não bateu. E o Nete é torcedor do Liverpool, quando joga Tottenham, ele manda o salário, ele fala, come on, tu Elf, cadê o Tottenham? Perdeu tudo. Tem que aguentar o bullying ainda. Ainda tem isso. Ô, Gui, me responde, cara, o que você acha que é o melhor e o pior que existe no Poco? O pior, com certeza, é Cash Wife a crédito, né? Aquele jogo cara ali. Finalmente alguém falou isso, não tem como ninguém defender. É, tem algumas histórias que deu conta o Off-Air ali, que são boas, né? Coisa de cinema. Ah, o melhor, sei lá, eu que jogo várias modalidades, eu acho muito legal isso, tipo, às vezes eu passo um tempo estudando mais uma, depois outra e jogando um pouquinho mais que você, porque empapuça uma hora, principalmente quem joga a rua, aqueles torneios de milhares de pessoas e tal, então, isso pra mim, pelo menos, jogar várias modalidades, acho que vai, tipo, de tempo a tempo renovando o meu amor pelo jogo e essa vivência toda. Não fica maçante, né? É, exatamente. o melhor da cidade, acho muito bom. Eduardo, sei com ela? É, porque é histórias, né? Pra ter aquela... Não, sei com ela, sei com ela, você não sou não. Cara, e por último, o Articaras. Aí você vai ter que dar referência. É um cara que era, tipo, um apostador, um walker, assim, ele era um cara que tinha memória fotográfica e ele teve uma run, assim, de, tipo, transformar 10 mil dólares em 250, não, 2 milhões e meio, em dois anos, jogando tudo, postando em cavalo, cassino, pôquer e tal, então, pô, essas histórias seriam pessoas boas de estar aí. Sensacional. É, walker é o quê? Um reggae de torneio de rol, né? Check. Faz J pra 8x8, GG. Cara, é, a gente tava conversando aqui, a gente até tava conversando e teve um problema num torneio aqui, a gente não precisa especificar, mas rolou um problema aí e o que você acha que aconteceu? Como é que você acha que você resolveria isso, né? É, não sei, é por isso que eu não me misturo com o torneio de roda, né, velho, que daí eu já fico meio imune aí a esses problemas. Isso acontece em torneio de roda, né? Ah, não, nossa, velho, pô, é só, porque ainda mais mix, muita gente nova chegando, cara, é todo mundo ajudando um novato na mesa, tal, explicando direitinho. Então é um clima mais amigável. Pô, é, jogo de cavalheiros, né? De camponês. Camponês. Cara, queria te agradecer pela participação e queria que você deixasse aqui um recado pra galera, onde é que podem te encontrar, onde é que podem procurar você nos próximos anos aí, trocar uma ideia e conhecer um pouquinho mais sobre isso. Pode me encontrar no Instagram, Sir12, e em breve na Twitch. Vai rolar? Vai. Não tô acreditando, não. Ah, então vai ter o pôquer de boteco parte 2, quando você tiver essa experiência. Aí eu vou te entrevistar jogando a Gaú de mix aí. Fechou, fechou, peguei. Dio? Dio, da hora. Perfeito. Caralho, o tanto que a alma desse rapaz será sugada, ele não sabe de onde ele tá entrando. Cara, sucesso, brigadão, e vamos terminar o pôquer de boteco do dia que ele merece, né? Pô, muito obrigado. Com brinde. Valeu. Bueno, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.